Hoje nós vamos falar sobre epistemicídio, que provoca a morte e assassinato de conhecimento. O epistemicídio é, em essência, a destruição de conhecimentos, saberes, culturas não assimiladas pela cultura branca, ocidental. Ou melhor, tentativa de destruição, porque nós não se estresse ao barril, entendeu? Então, assim, isso não aconteceu por completo. Além disso, mentira tem perna curta. Sejam bem-vindos, deuses! Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do deusa cientista, tá bom? Vamos começar citando a maior referência nos estudos sobre epistemicídio no Brasil. Sueli Carneiro. Mulher, negra, filósofa brasileira e brava demais. Ela é a pessoa que vai falar sobre epistemicídio, assim... epistemicídio. Porque, assim, deixa eu contar uma fofoca pra vocês. Antes, Abdias Nascimento, um grande intelectual negro brasileiro, que foi responsável pela difusão do pão-africanismo no Brasil, né? Um dos responsáveis. Ele já falava sobre isso, só que ele usava o termo genocídio cultural. E muitos movimentos negros reivindicam isso. A Sueli Carneiro importa o nome epistemicídio para discutir a realidade brasileira a partir do professor português, Boa Aventura Souza Santos. Mas, Abdias já discutia sobre isso antes, tá bom? Só pra não dizer que eu não contei pra vocês. Então, Sueli Carneiro faz isso em um dos seus capítulos da tese de doutorado intitulado A construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Filosofia. Pura filosofia. E como é que eu entendo esse título? A construção do outro como não ser. Quem é o outro? O negro, o indígena. São considerados outros. Porque o branco, ele é universal. Ele não é racializado na sociedade. Ele é o principal, o padrão. Ou seja, constrói o outro. Por exemplo, eu, Cananda, ela, mulher negra, sou a outra. Como fundamento do ser. Porque o branco, gente, deixa eu contar um segundo, isso é verdade. Ele cria o negro como pressuposto de inferioridade. E se cria dentro dessa condição de ser o superior, o que possui intelectualidade, a razão. O intelectual bonito. E o negro é o inferior, o animal, o sexual. Então, Fansanon, pele negra, máscaras brancas, ele vai falar sobre isso. Ele vai discutir. É como se eles não tivessem essas características que são inerentes a todos os seres humanos. E como se nós não tivessem essas características ditas que são deles. A intelectualidade é negada à população negra. E Sueli Carneiro, deusona, vai falar sobre isso. O trabalho dela foi muito importante para o aprofundamento do debate racial no Brasil. Tem que respeitar essa ancestralidade, essa vanguarda. Porque a galera meteu o pé na porta e abriu um monte de oportunidade para nós. Sueli de cotas, 10.619, muita coisa, tá bom? Eu vou fazer uma leitura de um trecho muito importante desse capítulo da tese de doutorado de Sueli Carneiro. E vou destrinchando, comentando cada pedaço com vocês, tá bom? Vocês vão gostar. Ela diz o seguinte. Ele tenta de diversas formas matar o conhecimento de outros povos. E isso é ferramenta de dominação dos colonizadores que perdura até hoje. É a justificativa, entende? E ela continua. Pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade. E isso é uma forma de matar o nosso acesso e, consequentemente, produção de conhecimento. As escolas públicas são majoritariamente ocupadas por pessoas negras. E como é que estão essas escolas? Quando nós não estamos fora dela também. Ou seja, se a gente não acessa, a gente não produz. Teoricamente, porque mesmo em condições adversas, nós resistimos e somos seres pensantes. Então, ela continua. Pela produção da inferioridade intelectual. Desqualificam o que a gente produz. Ou seja, é folclórico, é específico, é tema do mês, da semana, é emocionado, é assentífico. E aí, eu indico pra vocês a leitura do livro Memórias da Plantação de Gradaquilomba. Que ela vai fazer uma discussão muito potente em relação a isso. Outro fator é pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento. E de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e ou pelo comprometimento da autoestima. Pelos processos de discriminação corrente no processo educativo. Os brancos trouxeram a cultura deles pra cá e nós tínhamos que assimilar de qualquer jeito. E Petronica Beatriz vai fazer essa discussão em seu artigo. Aprender, ensinar e educação étnico-raciais no Brasil. Nós não nos vemos no currículo. Não temos referências de nós mesmos como produtores de conhecimento. Contam a história do negro e do indígena como inferiores. Como se a gente tivesse se submetido e aceitado a escravidão. E deixam de contar as nossas estratégias de sobrevivência dentro desse sistema mais violento que eu conheço que foi a colonização. Ninguém quer se ver com a corda no pescoço, nos livros, com as costas marcadas. E isso é contado, mostrado como se fosse inerente a nós. Meus ancestrais eram serviçais que recebiam chicotadas e agradeciam por isso. Não tem autoestima que se sustente. O racismo nos inferioriza o tempo todo. E Sueli finaliza esse trecho nos alertando. Isso porque não é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados. Sem desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E ao fazê-lo, destitui-lhe a razão. A condição para alcançar o conhecimento legítimo ou legitimado. Isso me lembra muito aquela frase famosa do Kant em seu livro Observações sobre o sentimento do belo e do sublime. O ensaio sobre as doenças mentais. Ele fala assim A essência diferenciada revelaria uma natureza limitada que impediria o negro de estabelecer qualquer distinção acima do ridículo. Enquanto entre o branco, mesmo aqueles oriundos da plebe, poderia-se observar a força de dons excelentes. Kant foi um filósofo europeu racista e a filosofia e a ciência foram usadas para respaldar a violência colonial. Por isso, o epistemicídio tenta matar a nossa racionalidade, amputa a nossa capacidade de aprender e mantém instituições que exercem violência sobre nossas mentes. Nesse sentido, é uma tentativa de nos aniquilar de diversas formas e isso justifica as diversas condições racistas que negros e indígenas são colocados nesse país. Ou seja, tá liberado matar. Eu fiz um vídeo mais dinâmico sobre isso lá no Instagram. Então acessem Deusa Cientista no Instagram, no Twitter, no TikTok. Gostou desse vídeo? Então eu tenho uma missão pra você. Vamos fazer esse canal virar o maior perfil de divulgação científica com recorte racial de gênero do Brasil. A missão tá dada. Eu confio em mim e confio em vocês, tá bom? Então já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a notificação. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, sabe? O que é que contribuiu e é isso. Beijos, até a próxima.